Nessa segunda-feira, no jogo da discórdia do BBB21, Rodolfo virou alvo de críticas e João e Rodolfo discutiram ao vivo. João disse, tem que ser jogo de respeito e começou a chorar. Confira o trecho. De coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas quatro flechas daquela. O nome do brother alcançou rapidamente o primeiro lugar dos trending topics do Twitter, com muito apoio dos internautas. Todo mundo observou como era a peruca do monstro. Acredito eu que é um pouco semelhante. E não tem nada a ver isso. Rodolfo tentou explicar o comentário que ofendia o cabelo de João, dizendo que o cabelo do próprio pai era parecido com o do brother. Mas a Camila disse que todos na casa estavam de saco cheio de ter que aturar esse tipo de coisa. Além disso, começou a circular uma foto no Twitter com Rodolfo e seu pai. E vocês podem tirar suas próprias conclusões, se é ou não parecido. Rodolfo foi o mais votado como o pior jogador no jogo da discórdia do BBB21.